Fala pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal vou estar mostrando aqui para vocês a autonomia de um ventilador Tesla vamos ver quantas horas ele vai durar ligado em uma bateria de moto de 18 amperes e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir compartilhe esse vídeo com seus amigos se caso ainda não for inscrito se inscreve no canal clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente e também vai ficar aqui na descrição desse vídeo meu curso de energia solar off grid, ok? vamos lá para o vídeo? vamos lá! Bem pessoal vamos dar início ao vídeo aqui, esse aqui é o meu ventilador da Tesla, esse ventilador aqui aqui pessoal ele é bem legal pois ele trabalha tanto na rede de 110 quanto na 220 ou seja bivolt né e também em corrente contínua de 12 volts ou seja eu vou começar a fazer o teste aqui com essa bateria de moto vocês podem ver aqui ó que aqui o plugzinho aqui dele aqui ele trabalha com a fontezinha né que transforma de 220 ou 110 para 12 volts e se você ligar aqui direto você tem 12 volts aqui direto você pode ligar aqui 12 volts direto aqui como tá ligado aqui nesse momento aqui ó na bateria então eu vou tá fazendo esse teste aqui, essa aqui é uma bateria de moto essa bateria aqui tem deixa eu mostrar aqui para vocês é uma média de 18 amperes ela tem 18 amperes na bateria de moto e para outras pessoas que já acompanham o canal essa bateria aqui ela é uma bateria que já foi recuperada né eu já recuperei ela tá funcionando e a gente vai fazer um teste aqui de autonomia com ela mesmo é o que eu tenho aqui então a gente vai fazer com ela então eu vou estar ligando aqui esse ventilador aqui no máximo né e ele vai ficar drenando dessa bateria aqui a gente vai ver quantas horas esse ventilador vai ficar ligado aí até chegar aí mais ou menos 12 volts nela né então vou estar mostrando aqui para vocês a hora agora são exatamente 11 e meia vai dar 11 e meia vamos considerar 11 e meia e vamos fazer o teste agora vamos ligar o ventilador né vou mostrar aqui para vocês aqui vou ligar no terceiro vocês podem ver aqui aqui ele tem três níveis 1 2 e 3 o 3 é mais forte eu vou estar ligando aqui no 3 o terceiro nível aqui tá ligado e agora pessoal vamos ver aí quantas horas esse ventilador vai ficar ligado aí até chegar vou considerar aí até 12.0 volts na bateria né deixei ela tá carregada tá carregadinha e vamos ver como vai se comportar aí em termos de autonomia esse ventilador é da tesla né eu vou estar mostrando daqui a pouco aqui eu vou mostrar para vocês aqui vou colocar aqui o meu alicate amperímetro de corrente contínua para vocês verem quantos amperes está drenando dessa bateria ok daqui a pouco eu estou voltando bom agora vou estar mostrando aqui para vocês é quanto de corrente esse ventilador está drenando dessa bateria eu já estou aqui com meu alicate amperímetro né vou estar zerando ele aqui e vamos ver quantos amperes consomem da bateria olha aí pessoal como vocês estão vendo aí ó ele consome uma média de 1.4 amperes o ventilador está consumindo dessa bateria aqui ó 1.4 amperes e isso é muito baixo pessoal é muita economia esse ventilador é muito econômico né então para que vocês possam ficar atenados aí ó acerca dessa informação ele vai consumir aí no máximo o máximo dele 1.4 amperes é muito econômico pessoal depois vou mostrar aqui para vocês aqui um outro vídeo outro teste é mostrando o meu batímetro as três velocidades dele quanto consome né em cada velocidade dele mas para que você possa ficar sabendo aqui ele vai consumir da sua bateria aí 1.4 amperes então daqui a pouco eu estou voltando com mais informações vem pessoal ele já chegou aqui a 12 volts e o ventilador está ligado aqui ó e a hora são 2 e 25 quase três horas só que vocês lembrando pessoal como falei naquela hora para vocês que esse essa minha bateria ela já tá meia cansada né então é creio que uma nova ela vai durar bem mais tempo aí um pouco mais de tempo aí né não sei quanto só fazendo teste mas fica aí essa demonstração aí desse ventilador que é bem econômico para segurar aí uma bateria de moto de 18 amperes então fica aí mais esse vídeo aí teste para que vocês possam saber o tempo que durou esse ventilador ligado aí na bateria ok pessoal então se vocês gostaram e caso vocês gostaram e até o próximo vídeo